Se você acha que existem animais que nascem para ser abatidos ou animais que sentem de frente do nosso cachorro, do nosso gato, então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar o porquê que eu não como mais carne ou compartilha com alguém que achar isso também. Os porcos, os gatos, os cachorros, as vacas, eles gostam de estar em companhia, gostam de receber carinho, gostam de seguir a gente, sentem frio, sentem medo, sentem dor, sentem alegria, eles correm, eles gostam de ter uma família, gostam de construir e alimentar os filhotes, igual é com a gente galera, igual é com o nosso cachorro, igual os nossos gatos. Então Joaquim, por exemplo, se eu sair andando, chega aí Joaquim, chega aí Joaquim, vamos lá. Agora vamos voltar Joaquim, vamos. Vem Joaquim, eles são igual ao nosso cachorro galera, não tem diferença. Se eu pegar e falar, ó Joaquim, vamos girar agora, aê, recebeu um petisco, é igualzinho galera. Os porcos, eles gostam de ficar cavando, só mostra pro pessoal aqui, tá vendo ó, eles naturalmente gostam de ficar cavando, procurando coisas, se sujando, ó, já me sujou todo, me sujou todo aqui. Algo que na indústria galera, os animais, eles vivem, nascem e vivem presos, eles não conseguem ter o básico ali, o básico que traz uma felicidade. Eles são um produto, os porcos principalmente, eles vivem em lugares fechados, no cimento. Você nunca vai ver isso aqui, ó, você nunca vai ver o rabo de um porco, pode analisar, todos têm o rabo cortado, por quê? Eles vivem um estresse tão grande, que eles mesmo acabam mordendo uns aos outros, comem o rabo uns aos outros, então, eles acabam cortando quando filhote, justamente pra amenizar isso, né? E esses animais, eles podem conviver juntos, por exemplo, ó, um porco e um cachorro, eles têm uma similaridade muito grande. A única diferença mais pra um porco do que um cachorro, é que os porcos são um pouco mais estressados. Então, quando ele não tá com a barriga cheia, ele fica um pouco mais estressado, ó, ele gosta de cavar minha perna, tá vendo? Eles têm um nariz muito grande, né, porcão? Narizão grandão, porque eles adoram ficar cavando, né? Eu, às vezes, planto mandioca aqui, pra ele cavar e destruir mesmo, porque é a felicidade dele. É o que o instinto dele gosta de fazer, né? Galera, aqui a gente tenta deixar ele sempre solto, pra ele viver bem, bem tranquilo. A pele dele é muito parecida com a nossa, então, principalmente a orelha, a gente tem que passar protetor pra não queimar tanto, né? Vamos, vamos, porcão! Vamos, vamos! Bora, tiozão! Bora tomar um banho! Vamos, Joaquim! Uma coisa que eles gostam muito, galera, é banho. Aqui a gente ainda precisava fazer uma piscininha pra eles. Então, eles não conseguem se refrescar muito bem e aí eles adoram água, que é um jeito deles se refrescarem. Por isso que, normalmente, você vê os porcos sujos de lama, não é porque eles são sujos. É porque é uma maneira de proteger a pele deles, entendeu? Na verdade, eles são bem limpos, assim, não tem nada de sujo, não. Então, ele fica comendo a graminha aí, ó, adora comer o verdinho. Olha aí, porcão! Quem tiver a oportunidade de interagir com esses animais, é uma experiência bem bacana, porque você vai ver que não tem diferença, assim. São animais incríveis, cara, que, assim, cada um tem a sua particularidade. Então, os porcos, às vezes, são muito fortes, galera, muito mesmo. Eles se defendem e lutam pela vida deles até o último segundo. Lá vai essa buzanfa, buzanfinha murchinha, lá. Lá vai esse cocô, velho, aí. Inclusive, muitas pessoas têm dúvida, eles dão menos custo do que os cachorros, porque eles comem mato, comem casca de frutas, casca de legumes, comem tudo, assim, né? Tem que ter a dieta balanceada. Eu faço questão de dar tudo pra eles sentirem esses sabores, né? Os animais da indústria mesmo só comem um alimento, normalmente, a vida inteira. Se você tentar até dar uma fruta pra esses animais, eles nem comem, porque eles nem sabem o que é, nem sabem o que é de comer, né? Aqui, galera, a gente divide os alimentos que a gente planta também. Então, ó, pegar uma mão aqui. Ó, Joaquim! Vem cá, porquinho, experimente esse mamão aqui, ó. Experimenta aí, isso é do bom, pô. Aê, pô! Olha, mostra como tá docinho aqui, ó. Ó! Ele adora essas comidas bem suculentas, assim, ó. Isso aí, deixa eu deixar pra você aí, ó. Bem, porcão. Aê, pô! A patinha! Joaquim tem muita sorte, cara! Muita gente queria esse mamão fresquinho, hein, Joaquim? Aqui, galera, eu também planto batata doce, que eu dou pra ele aos poucos. Inclusive, eles comem as folhas, ó. Vou mostrar pra vocês. Só que aqui eu tenho que cercar, porque senão eles destroem, né? Não dá nem pra plantar. Então, ó, isso aqui é batata doce. É... Eles adoram essas folhas aqui, ó. Então, quando eu fui entendendo isso, galera, foi inevitável continuar comendo carne, entendeu? Porque quando você faz a ligação, você vira a chavinha que todos são iguais ali. E que, uma coisa muito importante, a gente não precisa de nada de origem animal pra viver bem. As proteínas, não precisa tirar deles. Eles são intermediários. Eles não produzem proteína. Todas as proteínas vêm das plantas. Então, eles comem as plantas. E aí, por conta disso, eles vão ter as proteínas, né? Mas a gente pode pular eles e comer direto das plantas. Então, feijão, ervilha, lentilha, grão-de-bico, soja, entre outros alimentos. Tem muitas proteínas, então, são baratos, né? Fazem bem pra nossa saúde. Então, quando eu fui entendendo isso, não tinha mais motivos, né? Na minha cabeça, eu falei, pô, por que que eu vou fazer isso, né? Por que que eu vou ter uma vida sofrendo ali se eu posso comer direto das plantas, né? Um alimento que eles gostam muito também é mango, ó. Joaquim, pega a mangona aí. E eles comem com gosto, cara. Vocês vão ver. Tudo que é suculento, assim, eles gostam muito, ó. Acho possível. Eita, manguinha boa, hein? Olha. Olha lá, eles comem com gosto, cara. Pô, dá até vontade de comer manga agora, hein? O engraçado, galera, é que, por exemplo, quando os cachorros estão na cama, ele tira o Thor pra deitar na cama. Ele é bem folgado mesmo. Ele é o mais folgado, assim. Se ele quer deitar no lugar, ele vai lá e deita. Ele adora essa cama. Já, já, ele vai deitar aqui. Né, amigão? Pô, o porcão é muito forte pra você, né, cara? Você não dá conta do porcão, né? Ó, uma coisa que eles não gostam, galera. Por exemplo, ó. Se eu tento segurar ele, ó. Ó lá. É a única coisa que eles não gostam, assim. Nada que se for tomar banho, qualquer coisa, não pode segurar. Tem que deixar ele querer. A gente tem que trancar a porta de casa porque ele aprendeu a abrir a porta. Os cachorros não abrem, mas ele abre em dois segundos, assim. Então a gente sai, que é a nossa porta de correr. Tem que trancar, senão o narizão dele abre rapidão. Pessoal, começou uma baita chuva aqui, mas o Joaquim simplesmente não se importa. Vamos ver se vai dar pra mostrar ali, ó. Olha ele lá embaixo, ó. E peça aqui, deixa eu mostrar lá. Ô, Joaquim! Sobe aí, pô! Olha lá. Ele não se... Olha a chuva que tá dando, ó. Um baita temporal. Joaquim! Chega aí, pô! A chuva aí, meu! Sobe aí, porcão! Não tá nem aí, ó. Tá mandando uma chuvinha de boa. Chega aí, Joaquim! Chega aí, Joaquim! Chega aí, porcão! Ai, escorregou! Calma aí, porcão! As patas dele é igual tamanco. Escorrega muito fácil, assim, ó. Pronto, porcão! A chuva lá, meu! Vai ficar gripado depois? É, pô! Fica aí, ó. Deita aí na sua caminha. Tá muito frio. Fica aí, porcão! Viu? Vou fazer um carinho em você aqui, ó. Deitou, porcola. Muito bem, porquinho. Descansar um pouquinho, né, amigão? Dá uma relaxada. Então, primeiro, ele gosta de comer bastante, gastar as energias, tem bastante energia. Aí, depois, eles ficam bem tranquilos, gostam de dormir, ficar deitado. Também é pra digerir a comida que ele come, né? Nesse quesito, eles são bem parecidos com os cachorros, mesmo, deitam de barriga pra cima. Os porcos, normalmente, pra pedir carinho, eles deitam assim mesmo. Não é exclusivo dele. Todos os porcos são assim. Até os da indústria são assim também. Se você tiver uma proximidade com ele, ele vai deitar, vai pedir carinho. Igual o Joaquim, ó. Vai confiar em você. Um dia, galera, nas futuras gerações, as pessoas vão olhar e vão contar a história que as pessoas criavam vidas presas e criavam vínculo com elas e depois passavam a faca aqui, ó. Eu não sei como a gente pode achar isso normal, assim. Realmente, eu já achei isso um dia. Eu falo isso na maior humildade possível. Eu já achei que isso era normal e a gente não precisa. Se fosse necessário, é uma coisa. Mas a gente não precisa. É mais barato não comer carne. Você fica mais saudável. É mais questão de... de querer mesmo, assim. De refletir sobre a nossa cultura e ver que a gente pode mudar. Ver que não é justo. Igual a gente defende os cachorros e gatos, a gente pode defender esses animais também, né. Ó, mostra a orelha deles, como que queima, ó. Mesmo passando protetor, tá vendo? A pele deles é bem parecida com a nossa, ó. Tem que passar creme também. A não ser quando ele tem barro, né. Eu vou providenciar isso, como eu já falei. Os porcos não são sujos. Eles se passam no barro pra proteger a pele. Porque eles têm a pele muito igual a nossa. Então, se ficar exposta, vai queimar e descasca. Igual a nossa, não tem muita diferença, não. Então é isso, galera. Comenta aí se você já tinha visto um porco feliz, assim, vivendo tranquilo, né. Sem um intuito de buscar algo dele. Só cuidar. É igual a gente cuida de um cachorro, de um gato, de qualquer outro animal, né. Então, comenta aí se vocês querem mais vídeos do Joaquim. E até a próxima. Tamo junto. Valeu!